Aquele vídeo que faz a gente ter preconceito com o Tik Tok. Tá precisando de moedas pro seu FUT23? Eu recomendo a loja U7Buy. As moedas vão cair na tua conta com toda a segurança. Você vai aqui em comprar, vai usar nosso código BG que vai te dar 5% de desconto e vai finalizar sua compra. E você também pode lucrar vendendo suas moedas pra U7Buy. Links aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Alisson e você está no BGFUT. Deixa seu like, se gostar do vídeo, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. A internet trouxe muitas coisas boas, mas também muitos golpes. E tem gente dando golpe no pessoal do Ultimate Team através do Tik Tok. Isso mesmo. Mano, bizarro, confere o vídeo. Esse cidadão aí está fazendo um golpe. Esse cidadão aí simplesmente criou um vídeo que ele sabia que ia viralizar porque a maioria do pessoal que usa o Tik Tok é criança e ele provavelmente deve ter lucrado seus milhões aí porque essa cartinha custava, se você olhar aí, custava R$200,00 e ela ficou extinta a R$5.000,00. Não existe isso, gente. Não sejam burros. Vocês estão caindo num bug. Nunca vai ter um bug de Kixel a R$30,00, pelo amor de Deus. Para de ser enganado. Para você que não entendeu direito, basicamente um cidadão no Tik Tok fez um vídeo falando o seguinte. Tem um novo bug, pessoal, que você pode ganhar muitas coins no Ultimate Team. Você compra esse jogador chato. Esse jogador aí por 200 moedas, até por mil moedas que você compre, e você descarta ele por 30 mil moedas, porque é um bug. Aí a Esportes não corrigiu isso. Claro, uma grande mentira. O mais engraçado é que ele usou o nome do jogador chato para fazer essa trollagem. Tem muita gente julgando as pessoas que compraram, chamando de burras, chamando de nossa, que gente ingênua, como assim? É óbvio que não existiria esse bug. Pessoal, não é óbvio. Se tratando de EA, não é óbvio que exista esse bug. Já teve gente que listou jogadores por empréstimo no mercado de transferências. O Ronaldo lá, Cascão, por sete jogos. Enfim, o Gullit, por oito partidas. Listou no mercado de transferências para outras pessoas comprarem. Então, não tratem assim, nossa, isso é impossível de acontecer. Não é impossível. Se tratando de EA, de EA, não é impossível não. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Tchau. 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 Tchau.